Música Estava reclamando do calor, agora vai vir a chuva Sai daí Camilo, tem telhado no olo Oi, olá Lá o que? Lá, olha a cara, ele lá, ficou sudo lá Sai daí, tem telhado no olo Mas já saiu, não sabe não? Nossa senhora Tá de voar cisco no seu olho aí Vem terra, voando Cisco Para, Deus Sai da verada aí Vem pro meio aqui Ela tá querendo aparecer Vai fazer escândalo pros vizinhos ao rio, não? Não, não tá feio de carro Nossa mãe, olha a escandalosa Olha a escandalosa Tá querendo aparecer pro vizinho Para de fazer escândalo pros vizinhos ao rio, não? Para de fazer escândalo pros outros que não estavam Nossa senhora Eu tô acreditando Mas que você tá fazendo escandalos pros vizinhos ao rio, não? Com a rua E aí Nossa senhora A lá, o de lá despendurou a lá, o negócio ali no pedal Nossa senhora, como é que você vai voltar a trabalhar, Camilo? Oi? Chama o Uber Chama o Uber Chama o Uber, vai Aqui na porta você entra Não vai embora Melhor do que você perder 50 anos Vai me matar porque? Eu tenho culpa do vento? Tem, você não amarrou ele Vai lá você amarrar Sabe? Eu já amarrei a Camila, eu já fui lá, a Camila já foi lá Ele só vai te saltar de novo, não adianta não Será que eu fico lá segurando o portão? Não É? Se for né Ui 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 Olha a água Caraca Tchau 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 Tchau